Coração bateu bem forte Quando viu você me olhar Teus braços me abraçaram sem me tocar Foi chegando de mansinho Conquistou o meu coração Agora é minha metade É minha paixão Diz pra mim Que não é um sonho não Diz que é realidade pro meu coração Presente de Deus Fica pra sempre comigo Meu grande amor Neste preciso Teu sorriso me tirou Da solidão A força que nos uniu não tem explicação O teu jeito, o teu carinho Me fez ficar assim Querendo, querendo, querendo ter você pra sempre Meu grande amor Diz pra mim Diz pra mim Que não é um sonho não, não, não Diz que é realidade pro meu coração Presente de Deus Diz que é realidade pro meu coração Fica pra sempre comigo Meu grande amor De ti preciso Diz que é realidade pro meu coração Diz que é realidade pro meu coração